O cara fala assim, não, vou fazer meu primeiro ciclo. Com quantos anos? Aí vem. 13, 14, os caras já loucos. 13, 14, 15, os caras estão querendo tomar bagulho. Não é assim, não adianta nada. Aí vamos, não, espera, chega nos 18, 19, já faz primeiro. Aí ele fica gigante. Anda como? É, já, a mão francesa já aciona aqui. A mão francesa. Anda na mão francesa. Que o braço não abaixa mais não, meu irmão. Quando começa a crescer, porque a dorsal do maluco deve pegar isso aqui assim, né? Só que aí o que ele faz, Léo? Vai pra onde? Carnaval, encher a cara, ficar loucão, pegar as menininhas. E aí ele volta como, Léo? Fala pra eles. Ele se fode muito, por quê? Porque não tem o conhecimento de porra nenhuma. Tá injetando hormônio, para do nada, tá sem texto. Bebe. Bebe. Estrogênio alto pra caralho, quer dizer, tira uma bronca do caralho no carnaval, mas não come ninguém. Porque faltou o que? A dura. Tua testosterona, dura a testão. Parou de injetar, mandou pra gente, falou, agora vou tirar aquela bronca no carnaval, tão maneiro, não preciso tomar mais nada. Aí não come ninguém, cara. Aí fodeu. A piroca não vai subir, meu irmão. Não vai subir, não, tio. O cara é burro. Tá trabalhando com a porra da testosterona, quer parar do nada, acha que vai ficar galudão e forte pra sempre. Ficar galudão. Galudão, é. Porque durante o ciclo você fica violento. Você é louco? Você fica violento, hein. A mulher não pode relar que você já... Opa! Do nada. Você tá querendo? Tomando café, irmão. Você apoia seu próprio braço em cima, daqui a pouco a gachita, ela levanta, você fala, Porra, que porra é essa, meu irmão? Porra, seu próprio braço. Encosta, eu tô... Tá tomando café, encosta a xícara, daqui a pouco você só vê a caneca levantando, você fala, Porra, é essa, meu irmão? Caraca. É... É bravo, tio. É bravo, caralho. Você é louco. Mano. Aí, porra... Na época, meu irmão, botei um shapezinho, porra, 70, 75 quilos na época, de 40, eu botei 42 de braço. Porra. Quer dizer, um puta de um frango. Começou a vida. Mas na época, eu tava vivendo. Começou, passou de 40. Tava vivendo, metia bronca, regatão, braço aberto pra caralho. Bravo. Bravo. Lutador. Só que aí, você fez o ciclinho e parou? É, não parei, falei, já atingiu o meu objetivo. É isso, não preciso mais. Pra que eu vou tomar essa porra? Pôta merda. Agora, eu vou me dedicar ao treino. Boa. Pra poder competir, vou virar profissional dessa porra. Menos de 30 dias. 38, 37, 36. Falei, que tempo. O que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa. Disposição caindo. Meio desanimado, meio deprimido. Galinho, galinho, murcho. A piroca meio balangando, assim. Falei, o que que tá acontecendo, meu irmão? Falei, tem alguma coisa errada aí, porra. Aí eu voltava. Começava a ficar magro. Falei, porra, não tá legal. Aí eu voltava. Tomava mais. Pouco tempo, pum, de novo. Nossa. Falei, agora eu tô animado. Agora eu tô legal. De tanto ir, voltar, ir e voltar, até eu entender como que funcionava, demorou. Mas quando eu aprendi, eu falei, cara, quer saber? Eu tô me sentindo melhor quando eu tô na academia treinando grande, legal, do que na luta. Na luta, eu não tava conseguindo ir pra frente sem patrocínio, sem investimento, sem porra nenhuma. É muito difícil, velho. E, cara... Isso me mexe comigo, velho. É, irmão. Porque eu sei o quanto é foda. E que nem, voltando naquele exemplo dos meus brothers, são maneiras, mausão mesmo, assim. Os caras são muito foda. Sim. E não tem patrocínio, não tem valorização, velho. Não tem oportunidade de se mostrar. É, é. É igual jogador de futebol, pô. Tem muito moleque hoje que joga muita bola e ninguém nem sabe. É isso. E tem alguns aí que tão na seleção que, pelo amor de Deus, deveria chutar macumba. É. Mas tiveram a oportunidade, então, ah, entendeu? Falta muita oportunidade. Na época, eu não tinha. E, o que que eu fiz? É. Quando eu comecei a entender melhor o mecanismo, eu falei com meu irmão, meu irmão, professor de Muay Thai também. Você tem um irmão? Tem, tenho dois. Eu não sabia, pô. É. Mais velhos? Mais velho. Ah, você é o caçulinha, então. É, eu sou o do meio, rapaz. Ah, você é do meio. Ah, então tá bom, porque o caçulinha sofre, hein, velho. Não, eu castiguei o meu irmão. Então, é lógico, mano. Isso é uma regra. Eu fui castigado castigado pra caralho. Meu irmão era assim, ninguém costava a mão em mim. Eita, é? Ninguém costava a mão em mim, mas ele me metia a porrada. Mas ele podia. Ele, ele. Ele veio pra bater, mas eu posso. Ele me estancava na porrada, agora costou a mão em mim. Tem alguma história braba assim de moleque, seis três? Muita. Sério? Não, o João Pedro não. O João Pedro, eu já castiguei ele. Sim. Mas aí já era outra criação, já era uma parada mais atualizada. Na época, sim, sim. Com mim e com meu irmão, era a raiz, era a doideira, meu irmão. Era de brigar na roupa de pipa. A época do meu irmão, João Pedro, ele já pegou mais, como é que era o nome daquele, daquele, tíbia. Ah, o joguinho. É, já. Mano, jogador de tíbia, velho. É, não era mais raiz igual na época. É, muito diferente. A gente nem computador tinha, não tinha videogame. Nada disso. Não tinha nada. Era rua, era pipa, carrinho de rolemã, bolinha de gude. Isso. Pega, pega, esconde, esconde, é isso. Caboto. É, é isso aí, meu irmão. É, essa porra aí, é bandeirinha, é...